Oi pessoal, eu me chamo Fernanda, sou farmacêutica, terapeuta floral e professora de terapia floral e hoje eu vou falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas e até mesmo receio em terapeutas florais e pessoas que usam florais ou que querem usar florais. O tema desse vídeo é catarse. Bom, a palavra catarse tem origem grega e significa purificação, limpeza. Na terapia floral, a catarse acontece como uma forma de liberação de conteúdos internos até então reprimidos pela própria pessoa. Esses conteúdos envolvem emoções, envolvem sentimentos ou ainda demais energias guardadas que não foram integradas e que não foram acolhidas dentro de nós mesmos. Sabe quando se empurra a sujeira para debaixo do tapete? Pois então, a catarse é como se fosse a limpeza da sujeira debaixo do nosso tapete interno que envolve emoções e sentimentos. Mas afinal, como que se dá esse processo da catarse? A catarse pode apresentar-se em forma de choro, de raiva, de tristeza, desânimo ou até mesmo como manifestações a nível físico, como vômito, diarreia, afecções de pele ou outros. E a forma de manifestação da catarse vai depender de cada pessoa. A catarse é o movimento de trazer à tona aquilo que até então estava contido dentro de nós e que não estava nos fazendo bem. É importante destacar aqui duas coisas. A primeira delas, não é o floral que causa a catarse. A gente pode dizer que o floral é um facilitador desse processo, mas a causa da catarse está dentro de cada pessoa. Porque o fato de ter ou não catarse vai depender do que cada pessoa tem guardado dentro dela, dos conflitos internos de cada um. Ponto número dois, por isso a catarse não acontece com todas as pessoas que fazem uso de floral. O que vai definir se vai haver catarse ou não depende de cada pessoa, não do floral. E o único jeito de saber se vai acontecer catarse é fazendo uso do floral. Porque o terapeuta floral não tem como saber exatamente como a pessoa vai responder com o uso do floral. Porque a gente não sabe o que se passa dentro de cada pessoa e muitas vezes nem ela mesma sabe, até mesmo porque a grande parte do nosso conteúdo interno está no nosso inconsciente. E aí você pode estar pensando, nossa Fê, mas agora eu fiquei com receio de fazer uso de floral. E se eu tiver catarse? Tenho duas coisas para te falar. A primeira delas é que a gente sempre tem que pensar que a catarse tem um propósito super positivo, que é otimizar e até mesmo acelerar o processo de cura das nossas feridas internas. A catarse, ela libera o que estava contido, escondido e ocupando espaço dentro de nós. Sempre com o objetivo maior do retorno ao nosso equilíbrio. De modo geral, ela não perdura por muito tempo, cerca de poucos dias no geral. Pode ser um período bastante desafiador, mas também bastante transformador. Segundo ponto. Se a pessoa não quer passar pelo processo da catarse, não sente que ela está pronta para passar por isso ou não é o momento dela passar por isso, existem meios de promover o manejo dessa catarse. Amenizar todo esse processo. Uma das formas de manejo é interromper o uso da fórmula floral por um tempo e iniciar o uso do resque nesse período até o desconforto passar. Se você aprendeu algo aqui com esse vídeo, deixe o seu like. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, comenta para mim aqui embaixo e compartilha esse vídeo com quem também vai gostar de aprender mais sobre esse tema. Grata! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.